E na dura travessia do deserto, aprendemos que a terra prometida era aqui, ainda aqui e sempre aqui, duas ilhas indómitas a desbravar. Conceição Lima A 12 de julho de 1975 foi proclamada a criação do Estado de São Tomé e Príncipe. Estamos em 2015 e celebram-se os 40 anos de independência das Ilhas Maravilhosas, por isso mesmo vamos relembrar alguns momentos marcantes da sua história. Estávamos em meados de 1471 ao 1472, quando as ilhas foram avistadas pelos navegadores João de Santarém e Pedro Escobar. Dois pontos verdes no meio do oceano e um potencial imenso por descobrir. Os portugueses vieram a colonizá-las com cristãos novos que tinham sido expulsos pela Inquisição e a comercializar escravos africanos para as plantações de açúcar. Durante a época da escravatura, São Tomé era um centro de compra e venda de escravos para o Brasil. Durante o século XVI, tornou-se o maior produtor de açúcar e a base de partida para a colonização de Angola. Depois, os holandeses ocuparam a ilha durante algum tempo no século XVI e sofreram durante essa época ataques dos navios corsários franceses. Só com o fim da escravatura no Brasil e a introdução da cultura do café no século XIX, São Tomé voltou a ser um centro de comércio. Em 1951, o território adquiriu o Estatuto de Província Ultramarina Portuguesa. Os colonizadores apostaram então no desenvolvimento nos domínios da agricultura, das vias de comunicação e da educação. Mas logo em 1953, começaram a surgir os movimentos nacionalistas que deram origem a mutins. Esta situação de revolta levou à criação do Comitê para a Libertação de São Tomé e Príncipe, que se formou no exílio em 1960, mudando o nome para Movimento para a Libertação de São Tomé e Príncipe, MLSTP, em 1972. A 26 de novembro de 1974, foi então assinado um acordo em Argel, entre representantes do MLSTP e de Portugal, onde já se previa a independência do país. Este torna-se uma república independente a 12 de julho de 1975. Após a independência, São Tomé e Príncipe vivem momentos políticos conturbados, que incluíram a intervenção de tropas angolanas para assegurar o regime. Depois de 15 anos de regime marxista de partido único e de uma prolongada crise socioeconómica, foi então instaurado o regime multipartidário em 1990. Com o início do processo da democratização e das reformas económicas, o país realiza as primeiras eleições multipartidárias a 20 de janeiro de 1991, ganhas por Miguel Trovoada e o Partido de Convergência Democrática. Miguel Trovoada nasceu na cidade de São Tomé, estudou nível secundário em Angola e formou-se em Direito na Universidade de Lisboa, em Portugal. Em 1960, havia sido um dos fundadores do Comitê pela Libertação de São Tomé e Príncipe, que mais tarde seria rebatizado como Movimento pela Libertação de São Tomé e Príncipe, em 1972. O seu papel na luta pela independência foi preponderante, já que articulou as políticas do Movimento no Gabão, onde trabalhava como diretor de Assuntos Estrangeiros da Entidade. Teve igualmente um papel decisivo no reconhecimento do MLSDP pela Organização da África Unida em 1972. No final do seu primeiro mandato, fundou um novo partido, a Ação Democrática Independente, ADI. Viria a ser reeleito uma vez mais como presidente em 1996. Hoje, Miguel Trovelada é representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Em 40 anos de independência, São Tomé e Príncipe foi marcada por muitas mudanças. Nem sempre os caminhos traçados foram os melhores para o povo. Ainda assim, 40 anos depois, hoje a liberdade de opinião e de escolha faz-se ouvir. Exemplo disso são as eleições legislativas de outubro de 2014, em que o partido ADI, liderado por Patrícia Trovelada, obteve uma avassaladora maioria absoluta. Filho de Miguel Trovelada, o atual líder do governo de São Tomé e Príncipe, voltou assim a ocupar um cargo que já havia sido seu, o de Primeiro-Ministro. A ligação à diáspora e a aposta no talento dos jovens são também importantes bases do atual governo. Desde então, foram muitas as mudanças no país, que aposta agora numa política de desenvolvimento económico e de atração de investimento estrangeiro. 40 anos depois, ainda existe muito por fazer, mas certo é que o país se encontra hoje num rumo que inspira confiança. Assim, no dia 12 de julho celebra-se a independência, mas sobretudo celebra-se o esforço e a preservarança de um povo e de duas ilhas. As ilhas de São Tomé e Príncipe.